Bora galera, mais um videozinho aí galera Galera, vamos mostrar aqui como ficou a situação Da estradazinha sem a capa do painel A gente retirou o sistema elétrico né Desde a parte do motor Pra que venha aqui pra dentro pros comandos Pra as centrais Beleza galera? Olha aí galera, como ficou aí galera A estradinha aí sem a capa do painel Aqui nós temos uma central Centralzinha Aqui nós temos o comando do ar-condicionado Que a gente não retirou ainda A gente vai retirar direito Esse cabeamento que vai pra caixa Pra caixa de ar Certo galera? Aqui é a caixa do ar-condicionado Certo galera? Veja aí o quanto fica Vago né? Sem praticamente nada aqui a frente da estrada A gente retirou o painel O cliente já levou a capa do painel Ainda sobrou essa fiação aí Que é a fiação mais interna Equipada pra traseira do carro Certo galera? E aí A gente Vai deixando aqui montadinho Aqui quando o cliente vem Tira uma chave dessa Tira um comando Certo? Pra que o cliente possa ver Que tava Bem direitinho no lugar Certo? A gente tá nessa política aí Retirar só quando o cliente quiser E deixa no próprio veículo Certo? A nossa Nessa política é essa aí Só se for preciso retirar mesmo Que a gente retira do veículo Certo galera? Sistema de vidro elétrico Ele tá intacto aí É O câmbio dela né? Certo? A pedaceira tá grande aqui Porque tem várias partes miúdas Várias partes pequenas Ó Aqui é a moldura do painel Dentro da moldura do painel O painel de instrumento Ainda tem essa pequenininha aqui Que vai aqui Pra você ver como são várias partes pequenas Dentro de um Na cabine de um carro Certo galera? Beleza? Tem uma estradazinha A gente tá Retirando de peça aí Matando ela pra Pra Reciclar e pra reaproveitamento de peças Certo? Beleza galera? O câmbiozinho aí Certo? A caixa de marcha aí Intacta Motor também tá intacto Certo? Mas aqui é o interno dela Pra gente ver Como é que Fica Depois de desmontada Beleza galera? Deixa o seu like aí Se inscreve no nosso canal galera